Ela movimentou Minas com a campanha de solidariedade que ajudou centenas de famílias a superar os problemas causados pelas enchentes. Como presidente do Servas, Andréa Neves exercita uma de suas maiores habilidades, a de articuladora. Andréa, você acha que você conquistou essa qualidade de articuladora na convivência com o seu irmão, o nosso governador Aécio Neves, ou com o seu avô, Tancredo Neves? Como é que é isso? Veja bem, eu não reconheço essa capacidade, esse dom nas minhas ações não, falando com muita sinceridade. É claro que, veja bem... Mas toda equipe reconhece, Andréa. Todo mundo que a gente conversa fala. Veja bem, existe uma frase, que é uma imagem muito conhecida, que diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então eu acho que realmente eu tive um privilégio, isso, de ter nascido numa família que trabalha com política, tanto do lado materno quanto paterno. E pessoas que sempre se dedicaram à política como um exercício cotidiano de esperança. Pessoas que se dedicaram à causa pública com afeto, com coragem, com destemor. E eu acredito que essas lições, realmente, a gente vai aprendendo, às vezes até sem saber que está aprendendo. Então eu acredito que esse ambiente, onde eu cresci, digamos assim, pode realmente ter aguçado, digamos assim, o meu sentimento, a minha atenção para determinados aspectos da vida. E eu, eventualmente, posso estar até exercendo, né, algumas dessas, digamos assim, né, desses atributos que você está dizendo, sempre está me dando conta deles. É, tem um ditado que diz que o homem é fruto do meio, né, vai convivendo, convivendo e aquilo vai entrando na gente sem querer, não é verdade? É. E hoje, André, as mulheres estão aí nos bastidores e também exercendo cargos executivos, né, na política. Como é que você vê essa participação da mulher na política? Olha, eu acho isso muito importante. Não só na política, como em todos os aspectos da vida pública. Sim. Eu costumo dizer que eu acho que o olhar masculino, ele é muito diferente do olhar feminino. Eu acho que o homem, ele tem um olhar, ele olha reto, ele olha em frente. Enquanto que nós olhamos de uma forma mais abrangente. Sim. Nosso olhar sobre a vida, nosso olhar sobre o mundo, eu acho que é diferente do olhar masculino. Então, eu acho que são olhares que se complementam. Então, eu vejo sempre, assim, de forma muito otimista, né, quando eu vejo mulheres participando, né, de decisões importantes, né, para a vida do país, porque eu acho que nós temos uma colaboração diferente. É nem melhor, né, nem pior, nem maior, né, nem menor, mas diferente a da, né. E você não pensa em ocupar no futuro um cargo desses, executivo? Não, não, não. É, como é governadora? Não, não, eu nunca quis disputar nenhum mandato eletivo. Você prefere realmente ficar nessa função, né, como articuladora, né, colaborando, né, no curso social. Eu acredito que sim. Eu acho que é uma questão muito de temperamento. Eu acho que com o tempo cada um aprende a respeitar o seu. É. Você é formada em jornalismo. Você acha que isso ajuda no dia a dia da sua função? Eu acho que pode ser que sim. Desculpe, eu falo que eu nunca olhei. Você nunca exerceu a profissão jornalista? Não, cheguei a exercer no começo, logo que eu me formei. Mas aí, logo depois, eu me afastei, veio logo a morte do Tancredo. E eu vim já para Minas, até para coordenar um trabalho que é muito bonito, que eu não sei se você conhece São João Del Rey, que é o Memorial Tancredo Neves. Na verdade, é o museu, né, da história política do país dos últimos 50 anos. Sim. Então, eu me envolvi muito e aí minha vida tomou um outro rumo aqui. E agora uma pergunta que eu sempre faço para todas as mulheres. Como é que você, como mulher, consegue administrar o trabalho e a vida de dona de casa, né, e tudo, né, que a mulher tem que administrar, como você mesmo falou. Demais, né? Tem que administrar um monte de coisa. Olha, eu estou convencida que não é possível, honestamente. Eu acho que ninguém consegue, ninguém talvez seja pretensão minha, mas eu acho que a gente conciliar tudo, né, de uma forma realmente, assim, bem resolvida em todas as áreas, eu acho que isso não é possível. Eu me ressinto, inclusive, muito disso. Eu acho que a gente acaba se dedicando mais a um aspecto da vida. E se a gente não tem uma noção muito clara do que é prioritário, e se a gente não tem também uma disciplina muito bem, assim, definida para o dia a dia, um lado da vida da gente acaba, talvez, não correspondendo, a gente acaba não se dedicando a ele tanto quanto a gente gostaria. Bom, André, e agora com toda essa trajetória rica que você tem, qual foi o seu maior momento de decisão? Olha, eu gostaria de me remeter à criação do movimento Minas Solidárias. Foi um momento, foram dias difíceis, dias tensos, nós estávamos acabando de assumir o governo, né, como ele disse, ainda iniciando contatos, iniciando relações. Então, eu acredito que a decisão, né, que foi tomada em 48 horas, de colocar de pé uma parceria desse porte inédita em Minas Gerais, e aí não é mérito meu, não. O mérito é realmente a sensibilidade dos parceiros, dos representantes dessas entidades empresariais, que abraçaram com tanto afinco esse movimento. Eu acredito que essa decisão, tomada num momento difícil, num momento de muita pressão, de muita demanda, e que se mostrou tão acertada, no sentido de que eu já tenho dado tantos frutos para Minas Gerais. Eu acredito que esse foi um momento de decisão realmente importante, e que eu acho que todos nós que participamos dele só temos que nos orgulhar dele. É verdade, André. Eu, nesse momento, gostaria de te parabenizar por todo esse esforço seu, né, toda a sociedade aqui em Minas Gerais, todo mundo viu a sua luta de, né, chamar as empresas, de pedir um a um, então, realmente isso é importante. O que que te leva, o que que te motiva em toda tomada de decisão, em toda mudança? De onde que vem essa força que você tira? Você sabe que eu acredito que as grandes decisões que a gente toma na vida, a gente não toma racionalmente, não. Eu acho que a gente pode até achar que é uma decisão racional, mas eu acho que o que impulsiona a gente para valer é o coração. Eu acho que se a gente mantém o nosso ouvido, digamos assim, aberto para escutar aquilo que cada um de nós tem a dizer a si mesmo, eu acho que a gente vai estar tomando as decisões necessárias e corretas para a nossa vida. É verdade, que numa situação como essa, quando você vê a pessoa ali desabrigada, né, sem casa, né, perdendo os filhos, né, perdendo tudo na vida, né, é aí que vem, você sente que não pode esperar, né, tem que haver uma saída, tem que fazer alguma coisa, não é verdade? É verdade. Confira agora o passo a passo do maior momento de decisão da presidente do Servas, Andréa Neves. O maior momento de decisão da presidente do Servas, Andréa Neves, ocorreu em janeiro de 2003, quando ela decidiu lançar a campanha Mina Solidária. Naquele momento o Estado vivia o drama das enchentes. Centenas de famílias estavam desabrigadas e desalojadas. Era a maior densidade de chuvas dos últimos 50 anos. Para conseguir ajudar os necessitados, Andréa Neves decidiu criar uma campanha de solidariedade, unindo empresas, poder público e comunidades. Foi preciso articular muitas parcerias para conseguir os primeiros resultados. O Minas Solidárias se tornou uma campanha permanente. Já arrecadou mais de 2.500 toneladas de donativos, distribuídas para 200 municípios mineiros. Até o final do ano, mais de 800 casas deverão ser entregues a famílias de 55 municípios. O Minas Solidárias é uma campanha permanente. Quem ainda quiser colaborar ou ajudar, tem algum telefone, algum contato que você pode deixar? É, veja bem, claro, o telefone do Servas, que é 3261-7979. E, na verdade, o Minas Solidárias é um espírito, digamos assim. É um projeto para que a gente continue sempre próximos, aliados, de forma permanente, para enfrentar esses grandes desafios, digamos assim, sociais. E, para você ter uma ideia, o movimento deu um fruto, digamos assim, extremamente significativo, que é o projeto Solidariedade e Cultura. Por iniciativa das entidades culturais de Minas Gerais, todo aquele que doar um quilo de alimento em espetáculos culturais de Belo Horizonte, tem um desconto grande, paga meia entrada. E esses alimentos também nós estamos destinando para municípios atingidos, ou pela seca, ou pela chuva. Para você ter uma ideia, até hoje já foram arrecadadas 70 toneladas de alimento com essa iniciativa. Então, acho que esse é o nosso desafio. É esse o sentimento que nós gostaríamos de estar ajudando a plantar no coração de cada um. O sentimento da solidariedade, de que cada um é capaz de fazer alguma coisa, e que se somarmos todos esses esforços individuais, nós poderemos estar fazendo juntos uma diferença muito concreta na vida de muita gente. Bom, a mensagem, então, que você deixa para o nosso telespectador é que ele seja solidário, né? É verdade. E se tiver alguma ideia e quiser entrar em alguma campanha e sugerir, pode ligar para o seu. Por favor, nos procure. Bom, então, André, repete para a gente, por favor, o telefone. 3261-7979. Muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. E eu tenho certeza que a sua presença aqui, toda a sua história, essa trajetória de sucesso, vai ajudar muito quem quer colaborar com o social, quem quer estar ajudando o Brasil a crescer. Obrigada. Foi um prazer estar aqui também. Bom, o Momento de Decisão termina aqui. Quando quiser conhecer as histórias de sucesso empresarial e profissional que já contamos aqui, acesse o nosso site, www.momentodedecisão.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Obrigada. 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 Obrigada.